oi gente tudo bem com vocês para quem não me conhece me chamo josiane sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pessoal é primeiramente quero pedir desculpas para vocês fiquei aí um bom tempo sem estar postando vídeo fiquei uns sete meses ou mais né sem postar nada é como você que já me segue sabem nos vídeos anteriores que os últimos vídeos que eu tinha postado é eu estava mexendo com obra aliás ainda estou mexendo com obra nem claro deu uma paradinha agora até porque também né o orçamento né enfim é então a gente tinha alugado um ponto aqui mas depois ali não deu muito certo então a gente fechou a loja então nós ficamos um bom tempo aí de loja fechada mas graças a Deus graças ao meu bom Deus em junho deste ano 5 de junho a gente retornou para nossa loja graças a Deus hoje nós estamos na nossa loja né começando tudo de novo tudo novamente né e praticamente como acima do zero né pessoal como a loja ficou sete meses parado então as coisas que não vai ser assim a gente foi consumindo e também a gente doou um bocado né a gente deu um bocado também mas assim a gente começando do zero não é fácil tá e tamo aí ainda tamo na luta e também pessoal é é é devido também eu fiquei um bom tempo sem aparelho também meu aparelho não estava meu aparelho é celular não estava prestando para nada não consegui mais gravar nada e então é tive que trocar meu aparelho aliás meu marido me deu né de presente esse celular maravilhoso tô amando né então assim então resolvi voltar tá bom e vou mostrar para vocês que vou tá atualizando eu espero que vocês gostem muito tá bom tá bom deixe bastante seu like aí se inscreva no canal tá e vou procurar tá postando pelo menos uma vez por semana aqui tá bom nosso vídeo da mercearia do mercadinho mas assim é procurar mostrar para vocês assim um pouco né do meu dia a dia então espero que vocês gostem muito tá bom e é isso aí vamos lá então tá um diazinho assim estivoso sabe tá bem gostosinho o tempo né friozinho maravilhoso a gente tava até precisando né porque aqui ultimamente tava bastante calor viu gente bastante calor então vamos lá então bom gente aqui igual vocês podem ver ainda trabalho na grade tá trabalho na grade é aqui a entrada aqui logo na hora depois outro dia eu vou tá mostrando a frente para vocês também tá é aqui a entrada aqui logo na frente eu tenho esse expositor aqui com salgadinhos da da micos né logo aqui é o caixa aqui gente eu deixo uns docinhos né que o cliente dali quando eu tô atendendo pela grade ali é um lote vazio pessoal no lote vazio né bem em frente à minha residência aqui bem em frente ao meu mercadinho e aí é quando o cliente chega ali na grade então ele já dá pra ver de boa aqui né e aí eu deixo também aqui esses house né essas coisinhas assim esses docinhos logo aqui também eu tenho essa vitrine essa vitrine é eu deixo um pouco de de salgadinhos né pelitos o croc e esses doces também porque aí gente quando o cliente tá passando aqui no caixa já agrega mais valores mais vendas na grande agrega mais alguma coisa né aí ali o cartazinho da coca-cola né vindo aqui também aí aqui eu tenho uma vitrine zinha que eu deixo né é tipo um armáriozinho armarinhozinho né tem por exemplo um pouquinho de material escolar é linha de costura ainda tem uns brinquedinhos ali né esse expositor aqui ó tô usando meus amendoim você já tem esse ó tá até vazio né aí vamos lá então aí aqui gente a loja aqui ficou bem espaçosa bem espaçosa aqui no no caixa eu deixo também o ovos eu já tenho essas duas cartelas tem que tá comprando mais tem o meu baleiro aqui ó não repara bagunça deixa aquele sofá ali por causa da minha filha né que ela fica comigo aqui então deixa ela descansando né não deixa ela tem medo de deixar lá em cima só ainda nem aí então ela fica aqui comigo nesse momento ela não tá porque o pai dela hoje está em casa então eles foram na rua tá desculpa aí o barulho também tá só é uma moto passando ali aí aqui gente se que bem na frente também aqui eu tenho essa coluna aqui no que esse painelzinho vou ter umas bijuterias né pra vender é porque essas vestirias é puxinha para cabelo tiarinhas liguinhas né um pouquinho de cada coisa né aí logo aqui também isso aqui tudo fica perto do caixa tá eu tenho esse expositor aqui ó que inclusive eu tentei comprar mais presto barbas né que tá faltando escova dental ó né isso aqui tudo fica aqui perto do caixa tá aí logo aqui gente eu tenho essa essa prateleirinha na verdade ela é grande só que a gente diminuiu para ela ficar assim né por causa da visibilidade também o pente quando entra a gente vê né o movimento todo fica melhor assim então nessa aqui eu coloquei produto de limpeza tá aqui eu coloquei produto de limpeza né papel higiênico eu deixei ele aí também porque faz parte tanto do de altos cuidados né como produto de limpeza também então pode usar nas duas partes aqui como vocês podem ver ainda tá vazio né aos pouquinho a gente vai repondo né aí logo aí vindo aqui aí aqui atrás eu já uso também é maciante água sanitária escova de papel sabão em pó né aqui gente eu tenho esse expositor aqui de havaianas na verdade a gente desculpa o barulho tá desculpa o barulho tá desculpa aí na verdade aqui esse expositor de havaianas essas não é a havaianas originais são réplicas eu fiz uma promoção delas de 10 reais aí só já tem essas tá essa aqui é a Ipanema original mesmo também só já tem essas então eu pretendo tipo agora como ele já tá vazio eu pretendo comprar um pouco a havaiana aquelas é tradicional mesmo tá aqui o pessoal pergunta mais é dela aqui vocês podem ver ó não tá ainda com piso porque aqui é minha garagem então aqui não fica nada é a garagem durante o dia como carro fica fora né que meu marido trabalha fora então aqui é a área da baguncinha né chega mercadoria por exemplo eu jogo caixa coisa aqui aqui inclusive eu tô pensando até por uma coxina aqui que o cliente não vê né que fica estranho né ainda não coloquei mais vapor enfim aí aqui logo aqui é coloquei esse expositor de temperos né aqui tem um pouquinho de cada coisa tá é aí aqui é aí aqui é aqui ó tá vendo né onde eu vou aos pouquinhos ó ali em cima gente eu coloquei o balde que eu compro um pouquinho né que você sabe né é aqui o meu loja entre quadras então é eu vou comprar nossos porquinhos né não compro de muito não ó aí aqui ó que também ali é um coco ralado ó tá vendo tá faltando leite tem que comprar leite aqui é biscoitos né tem que comprar biscoito ou esses biscoitos chegou pra mim esses dias também anteontem se não me engano foi anteontem é ó tá faltando ó tem que comprar arroz né gente não sei aí na cidade vocês mas aqui em brasília o arroz tá caríssimo gente arroz tá 30 reais 30 e poucos reais tá não tá barato não e eu vou tá comprando por enquanto só aquele de um quilo porque arroz geralmente demora sair mais né pelo menos aqui pra mim né de cinco quilos demora sair mais aí aqui ó você tá vendo essa prateleira aqui tá vazia ainda praticamente mas tem um pouco de coisa a deixei aquilo ali o em flocão porque eu tava organizando e aí eu botei ali mas eu vou tirar dali tá ele fica lá atrás eu vou botar ali atrás e vou mostrar pra vocês também ali que eu tô fazendo tipo um onde eu guardo tipo estoquezinho tá aí aqui ó são essas coisinhas de casa você tá vendo um pouquinho mas ainda tenho né ó aí aqui gente é os produtos de autocuidado tá faltando muita coisa ainda ó é tá vendo aqui a água oxigenada só tô tendo esse aqui volume 30 aqui pra mim aqui mais sai a volume 40 né pra álcool também que tá faltando ó mas assim graças a a gente a gente eu não tenho que reclamar só gratidão mesmo a deus por tudo mesmo só em a gente voltar e a gente recomeçar então pra mim é só gratidão mesmo né não reclamo de nada mesmo com tantas né que fácil não é né gente na vida da gente nada é fácil é tudo muito difícil mas assim a gente não pode desanimar não pode desistir né porque assim igual vocês sabem a gente mexendo com obra gente obra nossa tira o juízo da gente né mas graças a deus estamos aqui né a loja a gente ampliou mais né graças a deus aqui é meu frizz da coca-cola ó né ele tá com coisa assim porque aqui tá chovendo né então a porta fica assim aí aqui ó tá vendo meu frizz aí tem que repor mais suco refrizinhos né mas tava ótimo tá ótimo tem que ser tudo no de acordo as condições né aqui ó tá vendo ali tem as coca que chegou ontem tá bom aí ó muita coisa ainda para repor né aí aqui é o carvão e na verdade fica lá fora porque tá chovendo né então ele tá aqui esse frizz aqui pessoal é o que eu uso frios né eu acho que vou até parar de vender frios porque para mim a saída é muito pouca ó não repara eu botei essas coca-cola aqui para para gelar porque é coca-cola aqui é como diz aquele frizz lá gente desculpa o barulho meu deus aí eu coloco aqui para gelar mais rápido aí passo para o frizz vermelho tá aí aqui tem uns frios ainda ó ali gente não repara minha vasilhinha de feijão aí aqui ó eu tô tendo só esses aí por enquanto que é franga passarela tá e é isso gente por enquanto é isso tá espero muito que vocês tenham gostado meu vídeo tá bom e sempre que der eu vou tá atualizando vocês aqui tá postando tá bom brigadão beijo fica com deus tá bom tchau gente eu tava esquecendo de mostrar aquele lugarzinho que eu falei que eu guardo as coisas aqui ó essa prateleira aqui ó é tipo ficou tipo um cômodozinho né ali é minha geladeira que eu não levei lá para cima eu tô usando ela aqui embaixo na verdade nem tô usando ela tá porque como tem os frizzes ali e então assim é eu não tô usando ela não tá aí aqui ó vou tipo em tocando né fazendo estoquezinho né botando aqui tá bom e é isso gente beijão obrigado por assistir você que assistiu meu vídeo até o final muito obrigada tá e não esqueça de deixar seu like beijo fica com deus e até o próximo vídeo tchau tchau